Sérgio Carvalho Pereira Voluntários do Martírio Como o ferro de lança Que vara a carne de um peito E ponto negro a lo largo De longe Quase parado Cruza a fronteira oriental São um punhado de homens Trazem malas de vontades Pessoelos de liberdades Ponchadas de um ideal Suas peles Coro templado pelos guascaços do vento As barbas e os bigodões Sem aparo ou qualquer trato E o entono Trazem de berço Chapéus de abas bem largas Sombrando as rugas da cara E como um timbre no peito Horrubro e inquieto lenço O piquete então se enfurna Rio Grande adentro Sorvem distâncias embriagados Pelo ar de sua terra E nem o sol que lhes banha a testa O trote duro que castiga muitos dias Lhes derrubam o porte e a galhargia Que é a única fortuna que lhes resta Até os cavalos batem casco diferente Como que lendo o pensamento dos caudilhos Meses de ausência Mastigando seu exílio Somando talhas de luas para a volta Se para a desgraça Para a morte Não importa Pois já nasceram Voluntários do martírio A janura Llenou cogote de os cavalos E os jujos Bem curaram Heridas de ferro branco Em os campos castellanos Foi cambiando o tempo malo Malaya Para retirar Só nos quedava um flanco E ao rumbo da fronteira A vida se foi olfateando Quando o fogo de fusil Escrepitava no céu azul O Uruguai quedou lejos Para quem venia sangrando Não mais Os marcos que falam Tweetam esta história do sul O Uruguai, afinal Ficará tão pequeno Para tanta ansia Tanta gana De retorno Como for a lerda A cura das feridas Como foi mudo E moroso O velar dos companheiros E se acenderam Muitos sóis E candeeiros E se somaram o ontem E os ontontes Sempre de olhares Estendidos pro horizonte Como tourada Apartada da querência Berra a saudade Pro lugar de onde veio Então Chegara a hora E o desejo Escondeu a cara E se foi Deixando em fim O prazer Da certeza Para a multa Foi a mais Larga das noites A maior das madrugadas Como dormir Se o sangue velho Sentinela É voluntário Para os quatro quartos Se há relâmpagos Se há relâmpagos em suas almas E que não são de calmaria Se o sonho Não espera o sono Ele lhes invade Ele lhes adianta o tempo Se inchando o sol Para apressar o dia Aos poucos A barra arma Seu clarão No horizonte A alvorada Cabresteia Um novo tempo Sons de esporas E barbelas Principiam Clarinada Até o matear Já não se faz Tão lento Os homens Ou tauras São guerreiros Nessa hora Hora em que o mundo Se transforma Alvoroço em movimento Bussais erguidos Ao vento Cavalos peitando A forma E beberam Muitas léguas De retorno E vararam Outra vez Aquela linha Por que voltaram? Eu sempre me pergunto Se a sorte De há muito Já lhes poupar a vida Se as marcas Cicatrizes E feridas Foram tudo O que ganharam O que tinham E eu busco O que lhes fez Tão fortes Que lhes talhou Feito estátuas frias O que levou-os A abraçar a morte Neste duelo Neste duelo de coragens Mãos vazias E eu campeio E eu campeio Campeio e não encontro Farejo essa resposta Feito um louco Sou gaúcho Mesmo sangue Mesmo entono Arde potro Quero sentir O que cada taura Ao pelhar Sentia O que cada taura Que na frente É que o mundo É que não conseguiu